Quinquilharia é um quadro do Vozes da Igualdade. Eu sou Débora Ednince e converso com vocês todos os sábados. O Quinquilharia de hoje é parte da série Como Sobreviver à Pós-Graduação. Uma das perguntas, uma das sugestões que nós recebemos foi para que eu conversasse um pouco sobre como sobreviver ao processo de escrita. Eu havia falado sobre como nos confrontarmos com o tempo e alguém disse, mas eu preciso ouvir, como me preparar para a escrita. Como eu já disse, eu adoro resumir a nossa conversa em três dicas. Eu, novamente, vou a elas. A primeira é que jamais deixe para escrever a sua dissertação ou a tese nos últimos meses que lhe restam para o tempo da Pós-Graduação. Não deixe para o último semestre do doutorado, para os últimos três ou quatro meses do mestrado. Não acredite que basta sentar e começar a escrever na reta final. Você não precisa de todos os dados coletados, de toda a revisão da literatura para começar a escrever. A segunda dica é que escreva desde o primeiro dia que começar a fazer parte da Pós-Graduação. Mas escrever o quê? Claro que aos trabalhos finais você pode sempre pensar algo sobre a sua própria pesquisa ali. Mas há uma peça na comunicação acadêmica, no treino da pesquisa, que se chama Memorando. Se você quiser outro nome, use como um memento, como lembranças. Ele pode ter duas ou três páginas. Ele pode ser sobre um conceito teórico, sobre um dado de campo, sobre uma ideia que você quer planejar. O memento, ele não se confunde com o seu diário de campo. É aquilo que você está estudando e no momento você acredita que faz sentido. E que se você não tomar nota ali, certamente adiante você vai esquecer. Grande parte dos mementos são apenas para você. Mas você vai ver que no processo da escrita, eles vão encher de sentido. O seu pensamento, a sua forma de argumentar, aquilo que você vai aprender somente escrevendo. A terceira dica é muito parecida com aquela que eu disse do tempo. Faça da escrita um exercício diário. Se é só uma hora o que você tem para a sua pós-graduação, não para as disciplinas, não para os créditos, para a sua pesquisa. Reserve essa uma hora, quem sabe 45 minutos de leitura, mas 15 minutos, para escrever os seus mementos, para escrever os seus pequenos registros. Nunca deixe para escrever a sua dissertação ou a tese no semestre final do seu período de pós-graduação. Se novamente as minhas três dicas parecem muito simples, ou se tudo parece tranquilo demais e a sua angústia é muito maior, escreve para mim. Eu vou adorar voltar aqui para responder questões concretas que você tem. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.